Começa o vídeo como? Tirando a base. A gente coloca a base em teste, agora a gente vai reaplicar e fazer a demonstração. Você já confere o remover da base, né? Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago a resenha super fresquinha. Resenha da nova base da Quindice Berenice, a base super mate, pele sequinha por mais tempo. Inclusive, tanto essa base da Quindice Berenice quanto da Eudora foram bases super sugeridas pra fazer resenha. Só que a primeira que eu consegui adquirir foi a da Quindice Berenice. Comprei ela ontem, compartilhei com vocês, inclusive alguns e-swats do Improviso. E já adianto que a cor que eu vou resenhar é a cor 6. Sua embalagem é preta de plástico de bisnaguinha, contém 30ml de base. Ela tem esse biquinho, a textura é super líquida, vocês estão vendo a escorrer. A proposta inicial dela é de ser uma base super mate, assim como o seu nome. Base super seca, podendo ser usada em todos os tipos de pele, porém com foco específico pra quem tem pele oleosa. Vou dar uma lida aqui no perfil da marca que tem mais detalhes. Detalhes que eu senti falta na embalagem, não vem praticamente nada falando sobre ela. Inclusive, ela vem assim, não vem caixinha, não vem nada. Diz que a base deixa a pele super sequinha, tem longa duração, entre parênteses, pele sequinha o dia todo. Não craquela e é resistente à água e ao suor. 20 tons pra você encontrar o que combina mais com você. Essa linha de base da Quindice Berenice conta com 20 tons de base. Me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é a linha de bases nacionais que mais trouxe tonalidades no mercado. Fiz vários testes na loja pra poder ver qual era a minha tonalidade, até porque a iluminação da loja não é das melhores. E eu fiquei super em dúvida se eu comprava a tonalidade 5 ou a tonalidade 6. Até porque são 20 tons, mas eu achei que alguns são muito próximos uns dos outros. Eu fiz a blogueira louca ontem na loja e fui aplicando todas as tonalidades do meu braço. Inclusive até voltei pra pegar outras tonalidades pedidas por algumas meninas lá no Insta. Vou mostrar pra vocês aí as cores do 1 ao 9. Tem uma variação bem bacana de bases com fundo mais amarelado, pro fundo mais beige, mais rosado. Vocês vão ver na imagem, eu achei a 1 e a 2 muito parecidas. A 5 e a 6 bem próximas também. E foi as tonalidades do 15 ao 20. Já são mais específico pra pele morena, a negra. Achei a tonalidade 17 e 19 bem similares. Com relação a tons, eu acho que a gente tá bem servida, né? Eu acho que a marca ouviu bastante com relação à reclamação. De fato, é bem difícil a gente escolher um tom de base com uma gama pequena de cores. Já com 20 tonalidades, eu acho que já atende bastante. Essa será a terceira aplicação dessa base. Ontem eu fiz a aplicação na loja. Inclusive eu usei até o pincel da marca. Apliquei bastante pra poder avaliar se é oxidar ou não. Porque eu não fui me baseando muito nas tonalidades das bases anteriores. Eu tenho a base super fluida da marca e tenho a base líquida de alta cobertura. Essa de alta cobertura, a minha base é na cor 6. Inclusive não gostei porque ela fica com fundo bem rosado e muito escuro na minha pele. Já a base fluida eu comprei na cor 4. Que eu achei muito similar com a cor número 6 da Super Matte. Vocês vão ver aí na imagem que elas são bem semelhantes. A diferença que eu notei é que inicialmente a cor 6 da Super Matte é mais amarelada. Mas depois ela vai oxidando e se assemelha com a 4 da líquida. Agora a gente vai fazer a aplicação, dei um super resumo, diminui a luz. Pra gente poder ver bem fielmente a aplicação, textura e resultado na pele. Vou aplicar a metade do rosto com pincel e a outra metade com esponjinha pra não ter problema. Já adianto que essa vai ser a minha terceira aplicação. A primeira eu fiz na loja ontem testando. E aí eu fiquei até a hora de tomar banho. Tomar banho lá pras madrugas. Eu apliquei a base. Eu acho que eu tava na loja, era 7 e pouca da noite mais ou menos. Daí eu já fui analisando com relação à tonalidade. E o resultado. Apliquei hoje cedo. Fiquei até agora pouco antes da gravação desse vídeo. Por volta de 5 horas mais ou menos. Agora vai ser a terceira aplicação. Avaliando junto com vocês, mas já com uma ideia em mente. Bora lá. Vou aplicar direto no rosto. Vocês estão vendo o quanto ela escorre? Ela é bem líquida. Eu vou dando batidinhas e depois eu vou polindo. E o pincel, gente, ele suga bastante. Vou tentar ser rápida aqui. Vou tentar ser rápida na aplicação porque a base também seca muito rápido. A base tem um cheirinho característico dos produtos da Quindice Berenice. Perfumada, mais leve ao mesmo tempo. Olha, o que vocês acharam? Ela seca super rápido. Já tá com aquela textura de pele mais seca, pele mais mate. Lembrando que eu não tenho pele oleosa. Minha pele é normal. Às vezes mista. Nesse calor eu tô suando e tô vendo muita oleosidade nessa zona T. Aqui na área do nariz, do queijo. Eu notei que ela evidenciou os poros e marcou mais as linhas de expressão. Olha a diferença daqui pra aqui. Lembrando que eu tô sem hidratante, sem prime, sem nada no rosto. A gente tá avaliando a performance do produto pra que não tenha também interferência. Consequentemente, se eu aplicar um hidratante, um prime, esse resultado pode ser um pouco melhor. Na minha opinião, ela é aquela cobertura natural. É uma cobertura de leve pra média. Eu consigo ver pintinhas, minhas veias no rosto, um pouco ainda da minha olheira. Consigo ver bastante diferença de cobertura. Ao mesmo tempo, eu não tenho essa sensação de tá com base, sabe? De tá com peso no rosto. Eu julgo dizer que é uma base de cobertura de leve pra média, que tem essa característica de pele mais natural. Aquela base que eu apliquei no dorso da minha mão, já tá mais escurecida aqui. Já tá mais pro bege. Então, ela é uma base que oxida. Tô aqui com uma esponjinha favorita. Uma esponjinha seca. E vou dando batidinhas. Base aplicada com a esponjinha desse lado. Posso estar enganada, mas eu senti que a cobertura ficou um pouco maior com o pincel. Acho que a esponja, ela sugou ainda mais o produto. Não sei se é impressão minha. Me digam aí o que vocês acharam. Eu continuo com essa ideia de cobertura de leve pra média. Eu consigo visualizar tranquilamente as minhas manchinhas, pintinhas. Porém, sinto essa cobertura mais natural, mais leve. Por mais que eu sinta esse acabamento dela sequinho, opaco, eu não tô sentindo repuxar. Não tá sendo algo muito incômodo. Pro meu tipo de pele, é uma base que eu não aplicaria pó. Não teria a menor condição, porque eu acho que se eu tacasse pó no meu rosto, ia ficar com aquele aspecto empoeirado. Aquele aspecto de pó. Continuo com a ideia que eu tive ontem e inicialmente. Ela evidencia os poros, evidencia as linhas de expressão. Pelo menos as minhas. Vou pegar um pedaço de papel limpinho. E vou fazer o teste de transferência desse lado aqui, que foi o lado que eu apliquei a base primeiro. O papel nem cola aqui no nariz, que sempre transfere mais. Eu sou mais aqui. Saiu um pouquinho de nada no nariz. Saiu aqui um pouquinho de nada, bem na área do nariz. Que é a área que geralmente transfere mais. Sinceramente, eu achei uma transferência bem mínima pra quantidade de base que eu apliquei. Ela deixa bem claro que é resistente à água e suor. Obviamente, a gente vai fazer aquele teste da água. Eita. Vamos ver se tá manchando ou não tá manchando. A água tá saindo clarinha aqui. Molhar mais, né? Porque fala... Depois que surgiu esse teste da Joyce, tem gente que chega aqui pedindo pra que jogue praticamente a cara dentro d'água. Coisa que não vai... Mas enfim. A gente faz o possível. Não manchou. Escorrendo a água clarinha. Passando um dedo aqui pra vocês verem. Ó, o dedo tá limpo. Não saiu base. Então, achei bem resistente de fato. Essa base tá custando R$ 49,90. Foi exatamente o valor que eu paguei. Na minha opinião, opinião pessoal, já não é de hoje que eu tô achando as bases daqui de Siverenice mais salgadas. Se eu não me engano, a versão mate da Eudora que lançou recentemente. O qual eu ia comprar. Só não cumpri porque não chegou. Tá batendo R$ 30 e poucos reais. Até conferir aqui porque lá no Instagram eu fiz um post comparativo com as informações da marca. Da Eudora tá custando R$ 35,99. Da Eudora também tem 30ml, base ultramatte, oil free, base líquida. Exatamente a mesma proposta. A diferença é que a da Eudora só tem 8 tons disponíveis. Apesar de marcar as minhas linhas, de não ser específica pro meu tipo de pele, eu gostei do resultado dela. Eu acho que com a combinação de hidratante ou primer vai deixar a pele ainda mais bonita. E é uma base que eu vou conseguir usar em qualquer momento do dia. Pra quem assim como eu gosta de uma base que cubra, porém puxado mais pro natural, te dê mais conforto, duração, fixação e acabamento mate. Que segura a oleosidade, principalmente quem tem pele oleosa. Apesar desse preço, eu acho que vale o investimento. Com certeza vai atender suas expectativas diante das promessas dessa. Gente, voltei depois de algumas horas com aquela base. E eu tô de óculos novo. Fui buscar meu óculos novo hoje, graças a Deus. Faz quase 5 horas que eu gravei essa aplicação. Isso aí, só tô retornando agora. Dessa forma vocês analisam quanto a performance e a fixação dela. Eu tô suando um pouco, tá? Deixa eu tirar o óculos aqui. Essa marca que fica do óculos, na minha opinião, é quase que inevitável. Eu já nem me incomodo mais. Então essa parte saiu a base. A parte do nariz, costumo suar mais e passar o dedo, ó. Também saiu. E eu só noto que realmente onde saiu foi essa área do nariz, a zona T. Como eu disse pra vocês, costumo suar mais ou passar mais a mão. No geral, eu sinto que a pele tá com aspecto bem sequinho, a pele mate. Lembrando que eu não apliquei pó, não apliquei prime, não apliquei hidratante, nada. Eu saí com a pele toda trabalhada só na base mesmo, lip balm e máscara de cílios. Não apliquei mais nada. Só reafirmando aquilo que eu já tinha notado, seja na aplicação anterior, na aplicação da loja que eu fiz ontem. Mas no geral, a pele tá bem uniforme ainda. Ela se comportou bem, ótima fixação. Tem uma coisa que eu consegui analisar melhor com relação à transferência. Pelo menos no telefone, ela transferiu bastante. Não sei se vai dar pra vocês verem. Particularmente, não exige muito, não. Eu percebo que, assim, grande parte das bases, principalmente se tá muito quente, acaba transferindo. Mas só a critério de informação pra você. Com isso, espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, não se esqueça de deixar aqui seu gostei. Se você já testou essa base ou ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E assim a gente esclarece e tira dúvidas, não só no meu tipo de pele, mas em outros tipos de pele que já tenham testado essa base. Então foi isso, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.